Eu quero agradecer a minha rapaziada do grupo Ilê Aiei, reforço o convite, a 20ª caminhada da liberdade. Pronto, hoje, daqui a pouquinho, a partir das 14 horas, concentração lá no Curuzu, em frente à sede da Cisala do Barro Preto, né? O couro vai comer hoje. Com certeza, do Curuzu ao Pelourinho, viu? É uma andada boa, viu? Andada boa. 20ª caminhada da liberdade, agradecer a participação de vocês, certo? Uma ótima caminhada, a gente se encontra na noite da Beleza Negra, a gente se encontra lá na saída do Ilê no Carnaval, certo? Que a gente sabe, é a única emissora que mostra tudo, tá? É, não tem jeito, esqueça. Não só a saída do Ilê, mas também, obviamente, toda a cobertura do Ilê Aiei, quem mostra é nós. Tem que respeitar a TVE, tá? Olha, a gente vai ficando por aqui, às 6h30 da noite, você confere outras informações no TVE Notícias. Hoje também tem TVE Esporte, às 7h da noite, para você uma boa tarde, um excelente dia. Vou mandar um abraço para a rapaziada hoje, que a gente teve uma plateia, uma audiência de luxo, rapaziada. Toma aqui, ó, a Michele, o Maurício, a Day, a Rafa, o Júlio, influenciadores do mundo inteiro estão acompanhando agora o TVE Revista, tá? Tem que respeitar. Gente, para você, um excelente dia. Tchau, tchau. Vamos embora, volta? Vamos sacudir? E sem esquecer que amanhã também tem coxa negra. É coxa negra. Novembro negro. Exatamente. Então, ó, amanhã, coxa negra, hoje, caminhada do Curuzu à Liberdade. Prepara sua perna para dançar bastante até o Pelourinho, tá? Tchau, tchau, minha gente. Até amanhã, agora. E lê, aí, ao vivo! Zumbi, lindo, 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 lindo zumbi. Oh, 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 reencarna no Ilê e luta pra esse povo ver, luta Se elege zumbi, o tradutor de Abã, do Ilê Ah, 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 do Ilê Ah, 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 do Ilê O Ilê, ah, 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 cresce O seu poder é muito, envolva essa força, unifica essa coragem Separatismo não, o egocêntrico não desce a união Não espalha nobreza, acalma os corações Cresce, o seu poder é muito, negão Envolva essa força, unifica essa coragem Separatismo não, o egocêntrico não desce a união Não espalha nobreza, acalma os corações Aqui a pouquinho, lá sim, viu? Oh, 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 oh